Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de carcinoma do seio maxilar. Carcinoma é um tumor maligno, neste caso era um carcinoma adenoide cístico, que não é tão frequente assim no seio maxilar, não é o mais frequente. Mas temos aqui uma tomografia computadorizada da face, e você observa que o seio maxilar foi praticamente todo destruído, existe uma volumosa massa de tecidos moles, que acomete todas as estruturas do seio maxilar, e você não vê mais grande parte da parede anterior, da parede lateral, e vê várias calcificações nessa região. Fazendo a janela óssea, você vê que as paredes ósseas do seio maxilar direito praticamente foram todas destruídas. Destruição completa do seio maxilar direito. Aqui na reconstrução MPR coronal, você tem uma ideia melhor da extensa destruição óssea do seio maxilar direito, com invasão da órbita, com invasão da cavidade nasal e com invasão de partes moles adjacentes. Portanto, um processo agressivo, um tumor maligno aí bastante agressivo no seio maxilar direito, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.